Mamãe, deixa eu fazer besteira? Não, Kiko. Odeio ela. Chaves, Chaves. Que que foi? Você tá precisando de uma mãe? Tô. Você quer a minha pra você? Quero. Compra? Hahaha, como eu sou mal. Mal? Ele vai ver só. Ele não me conhece? Seu Madruga, me presta sua luma de boxe? Não, Chaves. Você é uma criança e eu penso nas consequências. Tá bom? Pois é. Queria acabar com a raça da mamãe do Kiko. Senhora, infelizmente de hoje a senhora não passa. Posso fazer uma ligação? Pra quê? Revelar um segredo pro Chaves? Pode. Adoro segredo. Chaves, eu sou sua mãe. O quê? Sério? Eba! Achei minha mãe. Chafadinho. Chafadinho, faz um favor pra mim, antes da terra me comer. Qual finada? Avisa, Kiko, pra mim que o pai dele é seu Madruga. Kiko, agora eu tenho um amor de mãe. Eu vou amar muito ela. Tô muito feliz. Chaves, infelizmente sua mãe morreu. Alegria de pobre dura pouco. Kiko, também tem uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Qual é a ruim? Sua mãe é a mesma do Chaves. E a boa? A boa é que você é filho do seu Madruga. Papai, me dá um abraço? Vim morar com o senhor. Sou seu filho? Morar. Sai fora, moleque. Vai caçar seu rumo? Não gosto de encosto na minha vida. Onde vai, Kiko? Não sei, Chaves. Tô sem rumo. Tô abandonado. Vou virar mendigo. Amor, já que você não pode ter filhos, bora adotar o Kiko? Você que sabe, meu amor. Eu te amo. Tá bom? Kiko, por que você não arruma uma mulher pra você? Eu gosto da Paty, mas eu não tenho oportunidade. Se eu tivesse, não perderia. Kiko, bora morar lá em casa? Vou te adotar. Kiko, Paty vai ser sua mamãe, tá bom? Paty, vamos ser amante? Eu gosto de você. Prefiro o Chaves. Eu gosto é dele. Papai, me ensina a ser talarico? Fala com seu Madruga. Ele te ajuda. Seu Madruga, me ajuda a namorar a mulher do meu padrasto? Sua mãe tinha dinheiro? Tinha. Amos. Ele deve ter a herança da finada florinda. Bom saber. Pode deixar comigo. Sou muito esperto nisso. Paty, você gosta do Chaves? Gosto. Você gosta de dinheiro? Amo. Kiko gosta de você. Eu gosto do Chaves, mas amo dinheiro. Onde vai, papi? Vou atrás da guarda do meu filho, Chiquinha. Ele tem herança. Nossa vida vai mudar, Chiquinha. Pode anotar. Pode anotar. Senhor, quero a guarda do meu lindo filho, o Kiko. Chaves adotou ele. Chaves, passa o meu filho. Ele é meu. Com todo prazer. Ele é todo seu. Papai, cheguei. Pat, você não disse pra mim que você era estéreo? Lógico. Você acha que eu ia ter filhos com você, Chaves? Você é pobre? Eu não sou doida. Amor, tá na hora de dividir a herança, né? É herança. Minha mãe deixou tudo com ele. Quem? É, papai. Sua vida mudou mesmo, hein? Pra pior. Coitado.